MBS, o seu estúdio multimídia! Está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração! Doidão, vou ficar doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse porrazão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse porrazão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Aqui nesse forrozão Sil, 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 sil Cala a boca, meu benzinho Esse amor é pra nós dois Sil, 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 sil Nosso amor é proibido e seu chamego é pra depois Se está fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Estou fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão MPS, um susto de batidinha Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer As águas só desaguam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, tum, coração, pode bater Oi, tum, tum, bate coração Que eu morro de amor com muito prazer As águas só desaguam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração MBS, o seu estúdio de um dia Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade de você E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Tô chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Se um dia você lembrar, escreva a carta pra mim Bote logo no correio com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Tô chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Quebra, matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você MTS, o que eu posso fazer 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 MTS, o que eu posso fazer